Ela me disse E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Eu, 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 eu... Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Ó princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus E você vai se orgulhar de mim E você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Pois eu não desisto Pois eu não desisto Vou gritar te amo demais Vou gritar te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Vem amor, me abra de uma vez Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, meu Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, meu Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, meu Deus, que não me esqueceu Chora, chora, chora Meu coração só quer chorar 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 Por alguém só quer chorar Por alguém em seu lugar Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, com você chegando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Com você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Com você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhando seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo E é só minha e de mais ninguém E é só minha e de mais ninguém E é só minha e de mais ninguém Você com o outro Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra canção Volto pra canção Volto pra canção Não importa se é um sonho pelo avesso, cada volta é um recomeço Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Ano você Música 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 Eu preciso te dizer ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do suporo e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor da sua boca Eu quero sentir o sabor da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer O gênero do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me apesar Ouvir você na hora de ouvir você Sempre sou seu Música Se inscreva no canal Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Na sua boca me mostrer Sentir seu corpo estremecer No gênito meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora cá Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Na sua boca me mostrer Sentir seu corpo estremecer No gênito meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora cá Dizer que sou seu 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 Dizer que sou seu